Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Arte Vilma Recebe, eu vou estar com a Luana. Luana, o que você vai ensinar hoje pra gente? Eu vou ensinar essa lembrancinha com garrafa pet pra Páscoa. Vamos lá aprender? Pra fazer essa garrafa reciclável de coelho da Páscoa, tá? Eu vou primeiro riscar o molde, esse molde eu usei mesmo com uma folha normal, tá? Pode ser um A4. Pode ser numa cartolina também, né? Sim, pra ficar mais durinho pode ser uma cartolina também, não há problema. Papel cartão? Isso, pra ficar mais durinho. Eu risquei, tá? Na folha de EVA, branca. Não precisa forçar muito o lápis, né? Não, e é melhor fazer com o lápis do que você fazer mesmo com a caneta. Porque a caneta, ela pode marcar um pouco e fica difícil na hora de você recortar, você conseguir retirar. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então venha se inscrever, ative o sininho. E vamos voltar pra aula? O corpinho já é o inteiro, tem a patinha, também é simples, rápido. O molde vai estar todo no link, na descrição, né? É isso, a gente vai deixar o molde no link. E pra cortar também tem um segredinho, né, Helena? Isso, pra cortar é melhor não ficar picando. Você corta aqui, aí depois pega de novo pra cortar. Se for possível, você corta direto, continua sempre cortando. E você não para, só vai cortando. Tem um giro, você gira junto. Aí eu já fiz um, pra ficar mais rápido. Tá? Eu fiz a metade. A metade já tá pronta. E fiz o narizinho. O narizinho é um triângulo, mas ele tem curvinhas, né? Não é um triângulo com pontas. Ele tem uma curvinha. Parece um coração, né? Isso. Parece um coraçãozinho. Deixa ela com um triângulozinho sem ponta. E atrás também eu fiz já a metade. Com a caneta preta, você vai fazendo uns riscadinhos. Essa vai ser a parte das... Essa é as costas. O narizinho tá aqui, né? E essa é a frente. Na patinha, a gente também faz a mesma coisa. Um monte de pintinhas. Em toda ela. Essas são as partes. Esse já colou, né? Isso. Essa é a patinha. Vou fazer uma bolinha. Que caiba aqui dentro. E bolinhas menores. Pra se formar a patinha. A cola que eu vou usar é artesanato... Tecbond. Ah, instantânea, né? Isso. É instantânea. É só um pinguinho pra não cola a sua mão. Fizou um pouquinho. Colou. A porolhinha vai fazer a mesma coisa, tá? Vai usar um pouquinho de cola. A porolhinha vai ser um pouquinho a mais. E vai colar. O olhinho a gente pode fazer com a mesma caneta. Só faz uma bolinha. Mais compridinha. E mais uma outra bolinha do outro lado. E pinta ela até ela ficar toda preta. A boquinha é a mesma coisa. A gente só puxa e faz uma bolinha no final. Só um risquinho na forma. Isso. Pronto. Aí já ficou o formatinho já do coelhinho. O olhinho, pra ele não ficar todo preto, eu uso cola plástica branca. A gente faz primeiro testa na mão e depois você faz aqui. Só um pinguinho e um pinguinho aqui. Mas pode ser também quem tem uma tinta branca de acrílico ou tecido. Acho que dá pra fazer também, né? Sim, dá. Dá pra fazer. Com um pincelzinho, né? Com um pincelzinho. Dá pra fazer. Ou mesmo aquele coelho esboleador. Dá pra fazer essa pintinha. E eu faço uma outra aqui em cima pra não ficar tão preto. Bem pequenininha. Aí ele já se formou. A gente vai pegar isso aqui. Eu cortei pela metade. Eu cortei pela metade. Só mesmo com o tamanho um pouco abaixo do próprio coelhinho. A gente coloca aqui só pra ficar bonitinho, né? Não ficar mal acabado. Acabamento, né? Isso. Você vai colar com a cola silicone líquida. Mediu quanto que vai gastar, mais ou menos. Vem com a tesoura aqui e corta. Aí a gente vem. Aonde tiver essa colinha da garrafa pet, você pode fazer o finalzinho dela aqui. Colado. Agora o finalzinho é onde a gente vai deixar o coelhinho, tá? Pra ficar melhor o acabamento. O finalzinho tá aqui. O coelhinho eu vou colocar aqui. Aí a gente vai usar outra cola novamente. Até que bom de instantânea. E eu vou fazer um fiozinho só. Aí agora vem as patinhas. Você já pode seguir essa mesma risca. Tem esses dois cubinhos aqui, ó. Se segue eles. Dá mais um pouquinho de cola. Não precisa de muito. Da frente o nosso coelhinho. Atrás, todo coelhinho tem rabinho. A gente usa algodão. O algodão branco mesmo. Com a mesma cola. Até que bom de. Na frente, como é uma menininha, eu usei um lacinho. Coloca só um pinguinho, já tá aqui. Segura só dos lados. Não segura no meio, senão vai colar a sua mão. Aqui a gente só dá um pingadinho. Bem pouquinho. E coloca a florzinha brilhante. A gente vem com uma palha, caso queira, pra dar enchimento ou pode ser com papel pepom colorido. Eu peguei a palha. E aqui cabe um ovinho, né, também? Sim. Um ovinho de 150 gramas, né, aquele pequenininho. E cabe também chocolate. Aí fica o quanto que você quiser colocar. É uma lembrancinha rápida, bonita. E dá pra você fazer toda a família sem gastar muito. Isso, verdade. Sem gastar. Sem gastar muito. Porque mais ou menos de uma folha de EVA, você consegue fazer pelo menos uns cinco desses. Cinco coelhinhos. Cinco coelhinhos. Você que trabalha em escola e queira fazer, pros seus alunos. É verdade. Também. Escola, ótimo. É. Mais escola. E tá aí, pessoal, mais uma lembrancinha pronta. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal. Enche de like. Me siga no Instagram. E no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Não, tia. Ah. É o like? É o like? Deixe o seu like. Ah, não. É nessa hora que ele pega a gente pra fazer aquela palestrada no final. Para, 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 para. Você se inscreveu no meu canal? Eu acho que foi demais. Foi demais isso aí.